beleza beleza galera boa tarde boa noite bom dia é isso aí serginho projeta firme mais uma vez aqui beleza tamo junto ó vou fazer um vídeo rapidinho pequenininho assim tá para mostrar para vocês aí como tira a forração para tirar a pestana do cronos fiat clonos beleza segue o vídeo rapidinho desse tamanzinho assim ó vá para de vult beleza vamos que vamos aí galera o seguinte ó você pegar um cronos desse aqui ó tá um cronos desse aqui ó seguinte ó cronos beleza fácil fácil ó tira essa tira essa forração vim aqui ó tirou aqui ó parafuso além 30 um parafuso philip puxou aqui ó ó já era tira a pestana pronto acabou beleza aqui galera continuando atrás aqui também ó ó ó a forraçãozinho aqui ó tá vendo ó só aquela daqui ó tirou aqui aqui também ó tom além 27 além 30 um philips aqui ó aqui dentro aqui dentro tem um philips ó tirou ó ó já era ó beleza tira a pestana é isso aí ó e aí rapaziada boa tarde beleza beleza ó ó crono finalizado beleza ó mais um aqui ó acabamento perfeita padrão serginho projeta filme beleza aí ó ó detalhe ó beleza bora 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 aqui ó traseirinha bacana g20 l suficiente bora bora mais um ali vão fazer o sandeira agora beleza é Amém.